E salve amigos que curtem o canal Game em Casa, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay de um jogo dentro do Roblox. E o nome do jogo é Elemental Powers T-Con, ok? Então vamos jogar. Escolha o seu poder, do diabo não, que eu não sou do diabo. Gelo, natureza, espaço, venom, gravidade, tecnologia é aqui e aí na sua casa. Valeu, vamos lá. E esse jogo, rapaziada, é muito maroto. Vou ter que ir conquistando aqui, ó. Ó, a grana. E aqui está a grana, tá vendo a grana aqui, ó. E assim eu vou pegando o dinheiro. E com o dinheiro, eu vou aumentando. A potência de onde eu moro. Vamos lá. Ó, já tenho 240. Posso pôr parede. Olha, tem um menino vindo ali, ó. Quem é esse menino aí? Ah, você é o Super Sonic? O Felipe é o Super Sonic, rapaziada. Vamos lá. Parede. Nossa, a sua casa é aquela ali, Felipe? É. A verdona. Você é louco, rapaziada. Oxe, quem me deu tiro aqui, rapaz? Tchau. Daqui a pouco a gente se fala. Valeu. Ó o curioso aqui, ó. Quem que é o osso aqui? Eita, já começou essa palhaçada. Não, não vou desativar o combate, não. Bora. Ah, eu não tenho 500 ainda. Ah, galera. Daqui a pouco eu vou conseguir doer lá. Mano, olha a escada ali, velho. Será que vai dar naquela escada ali? Vou vir na escada aqui. O que é isso da? Mano, tomara que eu não seja. Tá zoando. E dava pra ousar. Meu! Levei bala ali, galera. Cadê? Olha, meu boneco. Dá um ciricutico aqui. Olha, eu pude entrar na casa. Não tem nenhum raioleiro. Meu Deus! Mas eu não consigo entrar na sua casa, Felipe. Ale... Olha... Vai pela espada. E assim você vai juntando, pessoal. Todo o dinheiro. E esse aqui, ó. Ah, tem um custo ali, né? Lasers na porta. Vamos pôr lasers na porta. Meu Deus! Estão destruindo tudo ali. Felipe está destruindo tudo. A casa do rapaz ali. Não posso. Não posso. O que eu vou colocar aqui, rapaz. Esquema aqui, rapaz. Aqui eu vou colocar aqui, ó. Dropper 2. E aí? Vocês viram o que passaram aqui? Esse jogo é muito maneiro. O que você tem aí na sua casa? Vamos pôr mais um dropper. Agora ele dropa mais dinheiro, certo? E aí, aqui... O que é isso, velho? Ai! Quase morri, cara. Ih, quase perdi a vida, meu povo. E aí, o que acontece, pessoal? Acontece que o dinheiro vai acelerando mais aqui, ó. Tá vendo, ó? Agora eu tenho... Uma Hyper Espada. Olha! Legal, hein? Ainda é brava, hein? Construir mais uma parede ali, porque aí ninguém pode invadir a nossa casa, certo? Mais um pouco. Vai ser a parede. Bom, agora ninguém invade aqui, povo. Eu consigo passar pelo laser, porque ele é da minha casa. Mas se algum outro jogador estiver... Esse laser... Oi! 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 Está vendo, ó? Não dá... não dá para a gente não dá para a gente rapaziada, olha que legal, pegar o dinheiro do nosso amigo meu deus pegar um animal de estimação então também vou ficar bonzão assim igual o Felipe, viu rapaziada, só que com meu poder de tecnologia peguei explosão de rebote, peguei meu deus animal de estimação Felipe é gente boa rapaziada, olha o bicho que eu virei aqui, bicho doido aqui nem sei se cabe no nosso dá para pôr, e rapaziada, só um minuto que eu já vou meu deus, olha o tamanho do noob que tem ali meu deus o ormai ou Eu matei alguém ai rapaziada Ou não né Nossa casa Isso aqui Ah não né, eu morri Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para nossa casa Eu vi ali Só um pouquinho para oito mil Só 1500 ai a gente já faz um segundo andar ali para o povo não consigo acertar oba o que é isso menino quase me matar aqui cara deus quase acabaram com a minha vida aqui vei meu deus acabaram com a minha vida de novo aqui da minha casa cara isso cara 500 oxe bola de fogo de gelo e os caras estão invadindo aqui o negócio ele está me atacando é rapaziada tudo bem loucura meu povo esse negócio é brabo em e é isso ai rapaziada mais um gamezinho ó ó ó a desculpa era o felipe aqui ai na sua casa com o canal game em casa um game muito bom dentro do roblox eu e o felipinho trazendo os novos games toda semana aqui ai na sua casa bruno e felipe nos despedimos até a próxima valeu falou oi